Eu cresci em uma área cercada pela violência. Para quem vive na comunidade ou periferia, se você tiver algum refúgio para a criança, para o adolescente, para não ser uma prostituta na vida, um traficante na vida... A minha filha tem sonho. Eu já vi sonho de muitas jovens sendo roubadas aqui. Eu tinha medo. A minha filha enfrentou muitos preconceitos. Essa é uma mulher negra, crescida e nascida dentro de uma comunidade. O mundo não é só aqui dentro da favela. O mundo é muito além. Eu nasci e criada na cidade do Rio, no Morro dos Tabajaras. E a minha infância foi bastante divertida. Eu tenho boas memórias da minha infância. Eu vivia ralada, brincava até de noite. Aí ia para casa no horário que o sino da igreja tocava para poder jantar e ficava em casa. A infância dela foi muito saudável. Mesmo morando aqui na comunidade, ela soube o que é carinho, o que é amor, o que é família. Meus pais fizeram bastante presente e bastante incentivadores. Sempre me ensinaram a enxergar que o mundo ia muito além de onde eu cresci. Mas sempre com o pé no chão, sem esquecer minhas raízes. Eu botei a Ashley no esporte para tirar ela do foco aqui da comunidade. Porque eu tinha medo. A minha filha tem sonho. Eu já vi sonho de muitas jovens sendo roubadas aqui. Porque na comunidade tem dois perigos. Para as meninas não ser mãe precoce. E para os meninos, a vez, se não estiver fazendo alguma atividade, poder entrar no mundo do mal. Nas coisas erradas. Então eu tinha essa preocupação. E de sempre ensinar ela a obediência a tudo, para ela não perder o foco. Meu pai e minha mãe sempre do meu lado falando. Você tem esse caminho aqui, mas esse outro caminho aqui, você vai poder fazer mais coisas. Você vai poder explorar o mundo. Você merece ter uma oportunidade que nem eu nem seu pai teve, sabe, na vida. Eu sempre soube que havia algo maior lá fora. Meus pais conseguiram uma bolsa para eu poder estudar em uma escola privada. Eu voltando da igreja com meu pai, uma vizinha minha veio falar com a gente. De que o Clube do Flamengo estava precisando de meninas. Aí meu pai falou, ah, vamos lá tentar. Eu nunca tinha tocado uma bola de vôlei. Eu olhava a menina, fazia isso aqui, eu ia e copiava. E dava certo. Eu passei um ano, indo aos sábados, até que a técnica entrou em contato para poder assinar o contrato com o clube. Tipo, eu sempre sonhei em ser alguma atleta profissional. Tipo, eu já sabia de alguma forma. Em alguma modalidade, já ia dar certo. Rugby é para todos. Não importa de onde você vem. Conheci a Ashley em um projeto social de rugby na praia de Copacabana, chamado Rugby para Todos, alguns anos antes da Olimpíada. E a Ashley foi assistir o treino, ela não foi treinar. E, é claro, eu me aproximei, falei com ela se ela gostaria de estar fazendo parte do treino, né? Só que de imediato eu falei, não quero, porque eu estou o quê? Focada aqui no vôlei, porque eu vou ser o meu jogador profissional de vôleibol. Aí ela, ai, eu não sei, mas eu vou. Falei, o que eu tenho que fazer? Pega a bola e corre. Acabei me destacando um pouco. O destacar de velocidade dela, de mudança de direção, a dificuldade dos outros jogadores em acompanhar, em derrubar, de fato, defender o ataque dela. E isso foi notório para todo mundo. Comecei a querer levar a sério as duas modalidades. Aí eu comecei a frequentar o clube do Guanabara, que foi o meu primeiro clube de rugby também. Em 2014, a Ashley começou a aparecer nos treinos na praia. E em 2015, ela realmente integrou o clube e começou a treinar de maneira mais frequente com a gente. A integração da Ashley dentro do time foi bem rápida, mas com esses preconceitos que podem existir em relação ao lugar onde cresceu a Ashley. O nosso time também era muito composto de meninos de classe social boa. E a Ashley foi a primeira menina que veio de um projeto social e de uma realidade totalmente diferente. O Rio 2016 foi um divisor de águas. Chegou o ano de... o ano olímpico, Rio 2016. A estreia do rugby, né, que foi a volta do rugby. Como modalidade olímpica, a minha treinadora, a Ashley, ela falava, quem vem em todos os treinos vai ganhar os ingressos. E eu fiquei interessada. A Ashley foi uma que ficou louca. Eu vou ver, eu vou numa Olimpíada. Sendo bem sincera, tipo, eu não conseguiria comprar um ingresso. Então, foi um estímulo, um estímulo bem bom. E a Ashley ficou assim, tão motivada que ela realmente, ó, não faltou nenhum treino. Ela ainda estava num momento de se dividindo entre o vôlei e o rugby. E ela só foi rugby. E, querendo ou não, foi o período que eu mais evoluí, sabe, na modalidade. E o vôlei já não gritava tão alto, assim, sabe. Eu lembro que esse período foi, eu acho, o período mais conturbado, assim, entre eu e meu pai, porque meu pai, ele queria que eu fosse jogadora de vôlei, sabe. Aí ele falou, você não vai mais. Aí ele me proibiu. Sabe o que proibir? Adolescente, né, cidade, não, não adianta. Eu comecei a frequentar o rugby escondido. A Ashley encontrou diversos desafios, porque é um esporte que ainda está em desenvolvimento no Brasil. Então eu não tinha como falar pra ela, você vai ser uma jogadora profissional, você vai viver do esporte. Nunca pensei que jogaria pelo Brasil. Aí chegou os Jogos Olímpicos, aí eu consegui o ingresso, aí fiquei muito feliz. E foi bem legal ver a estreia das meninas, e eu acho que ali deu um choque de realidade, assim, falei. Tô na arquibancada torcendo pro Brasil, tipo, acho que eu quero tá ali, daquele lado também, sabe. E foi quando eu falei, eu acho que eu quero jogar, eu quero ser jogadora de rugby. Aqui no Brasil, todo final de ano tem um torneio juvenil, que é a Copa Cultura Inglesa. E ele é, tipo, é um momento muito importante pra poder enxergar novos talentos. Depois desse torneio, eu fui pra uma seletiva, pra poder participar da base da seleção. Aí, em janeiro, eles entraram em contato comigo, falando que eu fui aprovada. Aí eu falei, mentira. Foi um momento de muita felicidade, mas também de muitos medos, né. Tanto pra Ache, que pra família da Ache, né. Ela foi convidada a morar no estado de São Paulo. E eu lembro que meu pai olhou pra mim e falou, o que? Você não vai morar em outro estado. Eu falei, eu vou. Eu acho que eu vou. E pra convencer o meu pai, eu tive que chamar meu técnico, Simão. E aí a gente teve uma conversa sobre as oportunidades de viajar o mundo, de crescer, de ter bolsa de estudo. Eu lembro dessa frase até hoje, que eu falei, no próximo Jogos Olímpicos eu vou estar. Ela tinha 16 anos pra... Ela falou isso, eu digo, eu acredito. Eu acredito que você pode ir mais longe. Aí eu já vi que... Em Cantela, que o amor nasceu, o amor pelo rugby acendeu o coração dela. Ela me ligou, chorando muito. Me ajuda a decidir. Vou pra um ambiente que eu não conheço ninguém. Que eu sou a pessoa mais nova. Não tenho dinheiro pra ficar lá. Espero que me abraçem, espero que me recebam. Eu não vou te mentir, não. Foi bem difícil, foi bem duro. Esse momento pra mim foi um momento muito dolorido. Por quê? Porque a gente era inseparável. Foi difícil também, eu acho que pra ela também, pra te separar também. Mas ela tava feliz com o objetivo, com a escolha dela. E isso é bacana. E conforme eu fui ganhando intimidade, me aproximando, conhecendo as meninas que já moravam nessa casa, eu pude perceber que eu podia contar, sabe? Com essas meninas também. Sair da favela é difícil, mas não impossível. O ano virou, a gente ganhava a vaga olímpica. Quando o meu nome saiu na lista de convocação, eu chorava muito. Eu senti que eu cheguei no auge, sabe? De qualquer atleta. Por mais que eu tava indo como jogadora reserva, eu lembro que essa noite pra mim foi memorável, porque eu liguei pra todo mundo que fez parte da minha história. porque ninguém chega, um chega sozinho. Ela passou por muita coisa na vida dela, que ela precisou ter pessoas, pilares, assim, em volta dela. E graças a Deus eu pude ser um desses pilares. O legal de jogar com a Ash, de ter ela do lado, é que ela contagia muito. Então se você fez uma ação boa, ela vibra com você. Tipo, vamos! Para mim, o que se faz dela uma pessoa notável é a humildade do coração que ela tem. A Ash é uma notável porque ela quebrou muitas barreiras, enfrentou muitos preconceitos. Essa é uma mulher negra crescida e nascida dentro de uma comunidade. Ela é uma pessoa muito determinada. Se ela colocou uma coisa na cabeça, ela vai. Eu acho que ela é notável porque ela conseguiu trazer a alma guerreira que esse esporte tem. E realmente ela conquistou o espaço que ela tá e ela vai ficar. Facebook Lava Ouca 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 Obrigado.